Estamos de volta para, mais uma vez, falarmos com vocês, levarmos a Angola de Cabinda ao Cunene para lá. Nós vamos ter aqui no nosso programa, ao longo desse período, muitas novidades, em grande número de pessoas com problemas, com questões aflitivas, que nós vamos abordar. Vocês já sabem, nós vamos abordar, vocês vão ter de me aturar e eles, muita gente, vai ter de me ouvir. Isso é só o começo. Eu não consigo compreender uma coisa. A nossa equipa de reportagens esteve na estrada que fica ali na avenida de Castro Pedro Vandonei Loi e há lá uma pedonal, aquilo a que denominamos de passagem aérea e que foi colocada para evitar atropelamentos que são frequentes no local. Mas as pessoas insistem em atravessar usando a estrada onde circulam muitos carros e normalmente em alta velocidade. E o pior, bem debaixo da pedonal. Roda a reportagem, por favor. O trânsito na avenida Pedro de Castro Vandonei Loi, no bairro Golf 2, é sempre assim, muito movimentado. Para evitar atropelamentos, uma pedonal foi construída no local. O problema é que muitas pessoas não a usam. Este casal olha o movimento, quer enfrentar os carros, fica na dúvida. Segundos depois, se arriscam na pista. E a travessia acontece bem debaixo da pedonal, colocando assim a própria vida em perigo. O pior é que registámos outras dezenas de pessoas que procedem da mesma forma. Por que é que não a travessou na pedonela? É para através da rapidez também em si. Mas não acha que coloca a sua vida em risco? Sim, coloca. Do jeito que a travessou, não acha que colocou a sua vida em risco? Não percebo. Do jeito que a travessou, não acha que colocou a sua vida em risco? A dúvida que fica é porque é que algumas pessoas não usam as pedonais e preferem colocar a vida em risco nesta via movimentada. Um dos motivos pode ser a altura ou o tempo que levam para subir a pedonal. Mas vejam só, por causa de alguns degraus e um minuto a mais, muitos perdem a vida lá em baixo. Nesta via, algumas redes separadoras foram mesmo derrubadas. Um facto que facilita a passagem das pessoas. Mas o código de estrada proíbe a travessia fora dos locais especialmente sinalizados. E quem desobedece paga uma multa que varia de 528 a 2.640 cuanzas. O facto é que esta medida ficou apenas no papel. Estamos a ver que íamos ter ali situações em que teríamos que ver polícias atrás do cidadão. Primeiro. Segundo, há cidadãos que não circulam com os bilhetes. Teria de alguma forma ter que multar com dados verbais. Não há como, por exemplo, depois ter que conduzir o cidadão para a esquadra ou para que seja identificado, também não é viável, por um lado. Depois, por outro, essencialmente, a própria questão da garantia do pagamento da multa. Porque as multas não sendo pagas, dentro dos prazos previstos, os altos são remetidos ao tribunal. E o tribunal, então, passaria para a fase de cobrança coerciva. Segundo a Polícia Nacional, só neste ano, mais de 200 pessoas morreram atropeladas por desobedecerem o código de estrada. Estes números fazem com que os acidentes de viação no nosso país se mantenham como a segunda maior causa de mortes, perdendo apenas para a malária. E estes atropelamentos, essencialmente, grande parte deles é por causa de travessias anárquicas, travessias fora dos locais. Em Luanda, atualmente, a estrada que registra mais atropelamentos é a via expressa Fidel Castro Ruz. Viram uma moto a passar pela pedonal. Enquanto as pessoas passam pela estrada, a moto passa pela pedonal. Impossível isso. Erro nosso. Estamos a cometer, estão a colocar bens comprados com o nosso dinheiro para facilitarem a nossa vida e nada. Nós vamos agora até à redação de informação para saber dos nossos colegas como está a ser preparado o Jornal da Zimbo, às 20 horas. Boa noite, Marcelina Gonçalves. Então, que destaques temos para o Telejornal das 20 horas? Fala comigo. Boa noite, Salou. Falo contigo e consigo aí em casa. No Jornal da Zimbo de hoje, nós vamos mostrar o regresso dos serviços de justiça, como sortidões de nascimento e de casamento, bilhete de identidade, entre outros. A greve dos oficiais de justiça durou uma semana. Não houve acordo, mas eles decidiram voltar ao trabalho e podem convocar uma nova paralisação em setembro. O Jornal da Zimbo traz também a viagem do Presidente da República, João Lourenço, à Bélgica. A visita do chefe de Estado tem como objetivo principal incentivar o investimento belga em Angola. Como em qualquer economia de mercado, a primazia deve ser dada ao setor empresarial privado, quer nacional, quer estrangeiro. Por isso, o Executivo vem trabalhando, de alguns meses para cá, na criação de um ambiente de negócios propício à atração do investimento privado, sua firmação e desenvolvimento. Do ponto de vista legislativo, aprovamos uma nova lei do investimento privado que se mostra mais atrativa e que melhor protege o investimento externo. Salud! Agora à noite, o Presidente João Lourenço encontra-se com a comunidade angolana na Bélgica. A visita do Presidente termina amanhã. A cobertura completa desta viagem presidencial você acompanha no Jornal da Zimbo. Daqui a pouco, contamos consigo. É a partir das 20 horas. É contigo, Salud. Boa noite. Obrigado, Marcelino. Até já. O Fala Angola vai mais para um curtíssimo intervalo. Voltamos já.